Assim que acabou o vídeo da semana passada, eu separei todas as peças do motor do Nilson e trouxe aqui para a retífica Pirajussara. Dei alguns dias para que eles pudessem preparar as peças, limpar, dar o banho químico, fazer tudo o que fosse necessário e hoje a gente voltou para acompanhar alguns procedimentos de usinagem conforme a gente tinha prometido. Eu estou com algumas peças aqui, a Bianca vai me ajudar a descarregar e a gente já vai entrar. O estacionamento da retífica Pirajussara está virando um estacionamento de combinhas. A combinha da Bianca está aqui, a Fuscombe está aqui, o Fernando deve estar aí e daqui a pouco a gente vai poder mostrar mais um pouquinho dessa combinha. Para algumas pessoas aqui pode parecer um lugar sujo, cheio de graça. Para a gente é a Disneylândia, né Fernando? Obrigado por receber a gente, obrigado Marcos. A gente vai incomodar se a gente mostrar alguns procedimentos do motor. A casa é de vocês, fica à vontade, a hora que quiser. Tá jóia, vamos entrar então. Bom, a carcaça do motor do Nilson está aqui, já estava esperando a gente chegar, na verdade. E o Marcos, o que ele fez? Ele prendeu a carcaça aqui no suporte. E qual é o objetivo disso? Ela já está escovada, já levou o banho químico e a Bianca vai vir por aqui agora e mostrar. Então, o que acontece é que conforme o motor vai rodando e vai se desgastando, pelo próprio funcionamento do motor, você acaba tendo, às vezes, uma pequena ovalização. Porque como os pistões fazem força nesse sentido, com o tempo você pode ter esse diâmetro um pouco maior do que esse. Então, a ideia, quando você vai retificar a carcaça, é fazer com que cada um dos mancais fique perfeitamente uma circunferência de novo. Para que isso aconteça, o que a gente vai precisar fazer logo de cara? Vai precisar medir se existe uma ovalização aqui. Por exemplo, se esse diâmetro está diferente desse daqui e é isso que o Marcos vai fazer agora. Bom, o Marcos preparou o Renault de Comparador dele. Então, aqui é uma coisa relativamente simples. Ele vai medir esse diâmetro e ele vai medir esse diâmetro aqui. Mais ou menos defasado, mais ou menos não, defasado 90 graus. A gente observa que tem algumas marcas de desgaste. Então, ele vai tomar essa medida, vai assumir que essa medida é a padrão. E ele vai ver quanto que vai ter a mais aqui, se é que vai ter alguma coisa de ovalização. Coloquei o relógio aqui. Aí eu vou zerar. Maravilha! Agora está tomando a medida a 90 graus. Quanto que deu de ovalização, Marcos? Deu 3 centésimos de ovalização. Além de medir o mancal principal aqui, ele vai medir os outros para perceber se tem alguma irregularidade na carcaça. Porque normalmente o desgaste maior, a ovalização maior, tende a ocorrer no mancal principal. E aqui, provavelmente, vai ter a mesma ovalização ou talvez uma ovalização menor. E está mais ou menos igual, Marcos? Está. Está bem bom. Está mais ou menos igual. Bom, você mediu e deu mais ou menos a mesma diferença de 3 centésimos em todos os mancais. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou levar lá para a planha, né? A gente vai tirar, vamos começar a tirar com 2 centésimos. 2 centésimos de cada metade. Cada metade. Porque aí já compensa a ovalização. E o que ele estava explicando, só para a gente relembrar, caso você não tenha assistido a série do Zé de Melo, o objetivo disso é a gente vai tirar a ovalização, tirando 2 centésimos aqui, 2 centésimos aqui. Teoricamente, aqui vai ficar quase que uma circunferência perfeita. vai ficar, se as medidas estiverem perfeitas, vai ficar 1 centésimo o diâmetro menor aqui. E aí depois vai vir a segunda etapa do serviço, que ele vai passar uma ferramenta para manter a bronzina na medida externa de 1,5. Então a ideia é não subir a medida da bronzina aqui, além do que já existe. É isso, né? É, é isso. Bom, aqui eu vou mostrar como que a gente vai plenar. Aqui já está centrada a carcaça, né? Já está alinhada. E aqui eu vou encostar, ligar a máquina e encostar a ferramenta. Para começar a plenar. E depois que encostar, eu abaixo aqui 2 centésimos. Tá bom. Afasta um pouquinho então, Bianca, para não voar nada na gente. Tá, já a gente pelo menos aqui ao vivo está ouvindo um barulhinho. Eu vou colocar 2 centésimos. Dá um zoom ali, ó. Ele zerou ali a escala e agora vai colocar os 2 centésimos. Certo. Mostra um pouco de cima aqui agora. Agora eu vou colocar o 2 centésimos. E ela vai bem devagarinho. Vai bem devagarinho. Olha como está ficando ali, Bianca. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom Marcos, a máquina terminou, né? E tá tudo certo? Tá tudo certo, ó. Pegou todos aqui no centro, né? Tá. Tá tudo certinho. E aqui essa parte? Ó, aqui ó, não tem problema. Aqui se quiser tirar, teria que tirar mais um centésimo, mas como não faz parte aqui, aqui não dá vazamento, né? Tá, e aqui também não vai interferir no alinhamento aqui. Não. Tá, então aqui você tirou dois centésimos. Dois centésimos. Dois centésimos também, ou seja, os quatro centésimos vão ser mais do que o suficiente Sim. Pra tirar a ovalização dos mancais aqui. Então, teoricamente, depois quando você passar a ferramenta, a gente consegue manter a bronzina com o diâmetro externo de 1,5. legal. Então, vamos colocar outra. Então, tá? É isso aí. Bom, agora que a carcaça foi faceada A parte aqui onde vai o retentor do volante Ela precisa ser, também receber uma usinagem aqui Porque ela não, essa parte onde vai o retentor não ovalizou Então quando ele tirou dois centésimos de cada metade da carcaça Na verdade ela ovalizou aqui em dois centésimos Então a ideia agora, através dessa ferramenta aqui Ele vai montar as duas metades da carcaça aqui Pode deixar que eu segure Ele vai montar as duas metades da carcaça aqui E aí com a ferramenta Com a ferramenta ele vai tornar isso daqui que está ovalizado Agora no outro sentido, ela está mais estreita aqui Ele vai encostar a ferramenta e vai deixar ela uma circunferência perfeita A gente estava observando aqui Cada uma dessas buchas, se a gente pode chamar assim Tem uma medida externa diferente Que ela depende do tipo de mancal que você tinha anteriormente Então como a gente chegou aqui com uma carcaça usando uma bronzina com a medida exterior Um e meio, um e cinquenta O Marcos pegou duas buchas de um e cinquenta E está usando para travar o mancal número dois e o número três aqui da carcaça Para que ela não gire, para que o torno não gire a carcaça em falso A carcaça já está presa no eixo aqui do torno E esse daqui é o contrapeso Que é usado para que a carcaça não vibre no momento que ela estiver sendo usinada Ali onde vai o retentor do volante Agora a gente vai afastar um pouquinho Para que ele possa fazer o serviço O que? O que? O que? O que? Vamos lá. Aqui como a gente, pode mostrar aqui Bianca, como ele aqui era perfeito e no momento que ele apleinou as duas faces da carcaça, é natural que a gente tenha uma retirada maior de material aqui do que aqui em cima, por exemplo, que a ferramenta não alcançou. Então a ideia aqui é manter na medida de 90mm exatos, não é de deixar, de dar um passe ou de deixar tudo por igual, é manter exatamente com 90mm. Bom, agora aqui onde vem o retentor do volante, já está na medida certa, agora o Marcos vai colocar a ferramenta lá dentro e vai passar aqui, mostra aqui Bianca, eu vou pôr o meu dedo, não sei se vai aparecer porque não tem luz, mas ele vai passar aqui para depois fazer o ajuste no mancal número 1, que é aquele que tem que ser torneado sempre. Então isso daqui é 20mm, então aqui ele vai deixar a superfície o mais lisa possível para que depois eles consigam fazer o ajuste do mancal número 1. Agora a carcaça já está no suporte de novo, que o Marcos vai passar o largador, então a gente está fechando a carcaça com as porcas aqui, não somente as seis porcas maiores aqui da carcaça, como todas as que ficam próximas aqui ao lugar da polia, para que a ferramenta ela deixe perfeitamente, uma circunferência perfeita aqui, porque quando ele desbastou aqui na fresa, ela acabou ficando ovalizada assim, então aqui a gente tem alguns centésimos a menos do que aqui, então agora ele vai pegar a ferramenta que a gente já vai mostrar daqui a pouquinho. No momento que eles estavam usinando aqui a sede do retentor do volante, a gente observou muita porosidade aqui, umas manchas pretas, e o Marcos falou para a gente que aqui já deve ter sido feito um enchimento com solda anteriormente, né? Tá, então agora eu estou segurando a bucha aqui, mostra o Fernando, Bianca, fazendo força ali, olha. Agora vai ali pela frente e mostra o alargador ali. Aqui agora, mostra que ele está passando ali, isso, ele está passando pelos três pontos aí que ele precisa, pode tirar, né? que ele precisa garantir que vão estar perfeitamente circulares. Olha lá. Ou estava muito fácil ou o Fernando é muito forte, das duas, uma. Os dois. Os dois, né? Agora ele vai voltar a ferramenta. É que quanto menos rebaixa, mais facilita. É só uma passada, né? Agora você tira. Bom, agora o Fernando vai passar a ferramenta da polia. E é a ferramenta estándar. Então ela só vai passar nesse primeiro, nesse primeiro mancal. Agora é o alargador do alojamento da bomba. Bom, agora ele vai passar o alargador dos mancais centrais. Então aqui já tem a ferramenta na medida, que é 1,5, né? É, 1,5. Essa que você está usando. Então eu vou ajudar a segurar a bucha aqui. A Bianca vai tentar mostrar aqui por cima, que acho que é um lugar que dá para ver melhor, se ela consegue mostrar. Não sei se vai ter luz o bastante. Então aqui na polia eu estou segurando uma bucha de bronze. O Marcos está batendo a outra ponta da ferramenta, onde vai o retentor do volante. E a ferramenta está aqui, ó. Você vai bater mais um pouco? Mostra aqui atrás a ferramenta, Bianca. Aqui já está marcado 1,50, ó. Que é a medida que ela vai abrir. Então agora é elétrico, né? É. Só segura, dá uma segurada na bucha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui normalmente vem com 20, aí a gente tem que ir tirando aos poucos, dá pra ver aí? Então, vamos lá. Ainda não? Ainda tem que tirar mais um pouco. Pronto, e o Marcos já usinou aqui. Ela encaixa perfeitamente agora, sem folga nenhuma. E a parte da carcaça acabou então. Acabou. E agora a gente vai para o vira, né? Para o vira-brequinho, para o vira-brequinho. Tá bom. Só que quando está muito riscado, aí eu fico mais tempo lixando aqui, até ele ficar um pouco mais liso. Tá. Esse daqui é o vira-brequinho que o Nilson mandou, junto com o motor, e é o standard. E está dentro da medida, a única coisa que o Marcos vai fazer aqui é dar uma polida em todos os mancais. Isso. Então ele prendeu e tem um acoplamento especial aqui, para que ele fique preso no torno. Agora a Bianca vai ficar aqui onde eu estou, para mostrar como é feito o polimento. Então ele vai ficar aqui. Então ele vai ficar aqui. Olha, ficou bem polido. Vou colocar aqui. Aí todos os riscos que tinha, não dá mais para ver, né? Já saiu tudo. É, a folga está certinha. Todos os mancais... Está com um centésimo de folga. Esse aqui, olha, está com um centésimo de folga. Esse aqui está com um centésimo de folga. Esse aqui está com um centésimo de folga. Mas o Nilsson, como ele tinha um volante do 1600, ele vai fazer a substituição. O pessoal aqui da retífica, isso não é necessariamente uma modificação obrigatória, mas eles vão fazer a mesma modificação que já veio no virabrequim e no volante do motor do Mauro que a gente montou. Eles vão colocar mais quatro pinos aqui para garantir uma firmeza maior na conexão entre o virabrequim e o volante do motor. Bianca, cadê teu pai? Está voltando do almoço. Bom, o virabrequim está pronto. Enquanto o Marcos e o Fernando já separaram um jogo de bielas, já balanceadas aqui. Então elas já estão perfeitamente balanceadas. A gente vai usar essas aqui no lugar das originais do motor do Nilsson. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de mostrar a usinagem de uma biela para as pessoas verem, né Marcos? Vamos lá. Enquanto o Marcos prepara a ferramenta, ele pegou uma biela, já tirou e aqui já tirou a bucha na outra prensa. Agora a gente vai montar a bucha. Montar a bucha para poder retificar, né? É. Você passou uma graxa aí, é isso? É. Essa parte já foi feita? Não, aí tem que fazer. E o que você faz primeiro? Primeiro aqui ou aqui embaixo? É. Primeiro aqui, deixa preparado e depois eu faço aqui. Tá bom. Vamos lá então. Bom, agora ele vai retificar aqui onde vai a bronzina. Porque pode acontecer a mesma coisa, mas numa proporção bem menor do que aquilo que acontece na carcaça. De ficar ovalizado, de tanto esforço que ela faz. Então, aqui você vai tirar o mínimo, né? Tira aqui, é. Tira aqui o mínimo, aqui o mínimo, aí ela vai ficar, ela vai fechar dessa forma. Aí a gente vai ver ela trabalhando numa ferramenta diferente. Ele deu uma pequena planeada nas duas superfícies de contato, tanto da capa da biela como da biela, e montou. Então, teoricamente, ela está um pouco ovalizada. Agora, aquele disquinho que está girando vai tirar essa ovalização. Esse é o resultado final. A gente está mostrando numa outra biela que já estava posicionada na máquina, só para a gente ganhar tempo aqui no momento das filmagens. Agora, o próximo passo é fazer a bucha, né? Não é a mesma biela que fez aqui a parte do ferro, mas ela está fixada aqui no suporte, que na verdade é um gabarito, né? Na verdade é um gabarito. A intenção desse gabarito é fazer com que essa bucha, esse furo, fique absolutamente paralelo com o centro do furo da parte do metal aqui, do ferro, né? Então, ela fica, ela é presa nessa posição aqui, é aqui onde faz a regulagem para que... Aqui vai para cima e para baixo, né? E aqui ajusta o lateral. Tá. Então, agora aqui tem uma pequena ferramenta, a Bianca vai mostrar. Ó, aqui tem uma pequena ferramenta, que é a ferramenta que vai fazer o desbaste aqui na bucha, e ainda que a bucha esteja um ou dois centésimos fora do alinhamento em relação a... Ah, mas aí eu vou ajustar, né? Isso aqui vai compensar ou não? Ou você compensa antes aqui? Não, eu ajusto primeiro aqui no relógio para deixar bem centralizado. Tá. Quer água aí, tio? Não. Tá ligado, ó. Chilopão. Tá. Criolina. Na bolinha, não tem uma criolina. Fui comprar, não tem mais. Não existe. É sério. Por quê? Ah, depois a gente tem que tá lá ainda. Eu fui comprar, vou passar aqui na rua de trás para a acachorrada. Tá. Uma cara me vendeu um negócio que eu vejo pior. É. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o resultado depois de retificado. Vamos lá. 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 a rosquinha para que a gente consiga prender todas as latas. Então o que vai acontecer aqui agora? Na verdade, eles já tinham montado a carcaça aqui para que a gente pudesse, porque eles já fizeram um teste, o ajuste tanto do conjunto do virabrequim com as bielas, como da carcaça. E agora eles vão mostrar para a gente como é feito esse teste. Bom, o Marcos está montando aqui, só para a gente ver se está tudo em ordem. E aí então, agora ele vai apertar com o torquímetro, e aí então a gente vai ver se todas as folgas, todos os ajustes ali estão perfeitos. Bom, ele já deu torque nas seis porcas principais aqui que vedam a carcaça, e nessas duas aqui da frente. Tá, e agora eu estou só girando um pouquinho as bielas aqui, e a gente percebe que o movimento aqui está perfeito. Ou seja, está perfeitamente ajustado. Tá, prontinho para montar. Então, se você manda aqui para a Pirajussara o vira e as bielas, mas se você manda só o vira e as bielas, eles ajustam e podem te entregar, inclusive montado dessa forma aqui. Agora, se você já montar tudo com a carcaça, eles já conseguem fazer esse ajuste aqui para vocês. E o ajuste é cortesia. Tá, e todos esses ajustes aqui são cortesia. Eu estava conversando com eles aqui, é possível, se a pessoa tiver medo, e é muito comum, quando você vai fazer o primeiro motor, de repente você tem medo de montar aqui a parte do vira-brequim, ou fechar a carcaça. É possível fazer uma montagem de motor em duas etapas, por exemplo, vocês fecham a carcaça, ajustam perfeitamente, colocam a bomba de óleo aqui e a pessoa monta a metade, por exemplo, só as camisas e os cabeçotes. Sim, sem problema. Dá para fazer isso, só entrar em contato. Dá para trazer e que a gente faz. Tá, maravilha então. Agora, o que faltou, a Bianca vai vir aqui e vai mostrar o vira-brequim, a ponta aqui. Eles aproveitaram e colocaram no lugar, o original são quatro pinos, seguindo aquela receita do motor do Mauro, que o vira-brequim, ele já vem com os oito pinos, aqui eles seguiram a mesma receita e já montaram. Então tem que fazer a mesma coisa no volante do motor, né? Isso. Vamos lá ver o volante então, Bianca. Antes de desmontar. Bom, o Marcos já furou aqui o volante do motor para que encaixe os oito pinos do vira-brequim e o Nilson pediu para dar uma pequena aliviada aqui no volante do motor para ter uma subidinha de giro mais rápido ali na nova configuração que a gente está montando para ele. O volante já foi aliviado em mais ou menos um quilo. Aqui foi feita a usinagem. Lembrando que essa usinagem é crítica. A mesma quantidade de material que é retirada aqui precisa ser retirada aqui para manter a distância original aqui. Caso contrário, tua embreagem pode ficar patinando mesmo que seja nova ou se você, por exemplo, tirar só nessa superfície e não tirar aqui embaixo ela pode nunca desacoplar completamente o motor do câmbio. Mas aparentemente eu acho que já está tudo pronto. Bom, acredito que está tudo pronto. O volante já foi usinado e aliviado em um quilo. O restante das peças estão ali na caixa. Os cabeçotes já montados estão ali dentro do carro já. Então a gente só tem aqui, só nos resta agradecer ao Fernando e ao Marcos pelo serviço que eles fizeram. Particularmente, eu gostei bastante da possibilidade da pessoa que traz o motor aqui poder levar a parte do bloco já montada e já ajustada. Então caso você esteja fazendo o serviço desse e tenha receio de fazer essa montagem que certamente é a mais crítica, você pode trazer, fazer a retífica e eles vão entregar mais ou menos da forma que vocês estão vendo aqui, só que com os prisioneiros no lugar de acordo com o teu cabeçote. É só você chegar na sua casa, ser feliz, colocar os pistões, as camisas e os cabeçotes. A lataria aí não está no seu carro. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente, eu e a Bianca, a gente passou três tardes muito agradáveis aqui na retífica para fazer esse vídeo que vocês estão vendo de uma vez só, que provavelmente vai durar mais ou menos uma hora. E eu agradeço de novo ao pessoal da Pirajussara. Obrigado, Fernando, por receber a gente. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. E todo o contato da Pirajussara, o canal da Pirajussara, está todo aí na descrição do vídeo. Então muito obrigado de novo. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se inscreva para o canal da retífica porque sempre vai ter novidades ali. Muito obrigado e até semana que vem.